Galera, uma oferenda ROCKSENERGY Galera, rocksenergy.com.br Cupom de lera 15% de desconto Aí eu falava, pra quem? Se você quer energia pro game, sem batedeira no coração, igual as percaria dos outros energético RocksenergY É isso mesmo Ah, vala, eu quero que vala Ah, para com isso Eu vou usar uma dessa conta Tá, trabalhou na minha Naquela época Aquela Ai, eu tô com depressão Que diabos é isso? Que legal, que maluco, ele fala normal, né? Ah, normal Spawnou só um caminhão de raiva Ele está por cima Ele não quer por mim Ai, meu Deus do céu, não é isso? Ai, meu Deus do céu Oi Que que é? Bom dia, Dila Caralho, mano Mano, eu tô arrepiado, velho Mano Ah, eu não vou pegar em cima não, né? Isso, meu Graças a Deus O diabo existe, meu Deus O diabo existe, meu Deus Há alguém passando minhas minhas Quê? Ah, agora já morri, galera Que diabos é você? Estou atrás Você ouve-me? Seguem longe vai dar viado tem já era morrer não é papo vai até as quatro horas eu não acredito que eu encontrei em que eu encontrei em que eu encontrei em que você Eu estava te chamando antes, mas você não ia nem responder. Onde você está? Estava dormindo no ato. Eu encontrei esse... O poder está fora, por favor. Diário? O que? Uma fuga deve ter esclarecido. Vê, darling, vá para a base e fixe-la antes de ficar escuro. Este lugar precisa de trabalho. Quanto mais a começar, o melhor. Eu não tenho que te dizer isso, não sei? O que é o seu problema? Ela parece que eu peguei um pôr em uma flor de flor. O que é o flash? É tão ruim, cara. Não adiei, rapaz, respeito à política. É nóis, valeu, bebê. Ó, tá que sobe rápido. Ó a lanterna. Ó a lanterna. Ó a lanterna. Ai, que lança bonito, ó. Tem... Que é tuuuu. Cada porta dessa é uma desgraça de ser um capeta diferente. Aqui. Achou! Peraí. 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 Uff! Uff! Não é para pular. Achei que era para o personagem pular, velho. Desgraça! Não tem que ir? Porra! É, velho! Hum, eu ouvi agora. Boa! Boa! Laquinha! Ah, é para ele poder ir lá no coisa, mano. Que lixo. Laquinha! Bora. Tem que ir lá no Barracosa agora, velho. Não tem que ir. Masculhar o Barracão. Que Barracão! Não tem que ir lá no Barracosa. Tem que ir lá no Barracosa. Tentamente. O que... O que... O que é isso? O que vem lá no Barracosa? O que vem lá no Barracosa? Uma camada cobrada no Barracosa. Parece fresco. Como chegou aqui? Como é? Como é? Como é? Ela está com... só de parque, essa porra. O que eu peguei? 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 Talvez o localizer me mostrará o que aconteceu aqui. Espera, o que eles disseram no treinamento? Pré-X para equipar e guardar o dispositivo. O localizer perguntei para detectar traços quânticos. Hummm... Isso é muito forte. Deve ser causado por uma anomalia próximo. Eu deveria neutralizá-la. Devido a sua rodada nube, pode ser instável e sua dedicação pode ser afetada por anomalias. Neste caso, você terá de destruir todas elas. Encontre as anomalias na proximidade. Você pode deixar mais fácil usando o botão de lei do mal. Ah, é para destruir, né? Você viu o namorado mítico lá? Deu foda. Deu... Não te amo? Deu mamadeira de carne em mim. Quem? Namorado mítico. Segue ela lá, Caradoc. Vai lá. Tipo pra caralho. Como é que é o nome dela? Pocahontas? Juli J-U-L-L-Y Pocahontas. Rontas é com a gata. Eu não sabia, pocahontas. Ó, entra aí. Ah, demorou. Cara, eu tenho uma foto com o mítico de elas que eu tirei do meu na balada. Sério? Aham. Aí eu acho que eu lembro que você falou pra mim, viado, dessa porra. Isso. Foi dois anos atrás isso, mais ou menos, que aconteceu. Eu fui pra balada e tal. E aí meu amigo, o mítico ia tocar, né? DJ e tal. Aí esse meu amigo, no final do show dele lá, falou, tirou uma foto minha com ele. Eu falei, não, demorou. Ah! Foi... Ah! Eu lembro! Foi nas daí que a foto saiu tudo estourada, né? Eu lembro, guys. Eu lembro que você mostrou pra mim. O cara falou assim, ô, mano, eu amo o mítico. Cara, eu sigo ele, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Tira uma foto pra mim, cara. Olha que chapado. Ah, beleza. Eu vou tirar assim daí. Aí eu não sei que diabo que aconteceu, que ele pegou a câmera, acho que ficou tremendo assim, que ele tá com... Drogado, né? Ele tava chapado lá de bebida. Aí ele ficou tremendo, tirou a foto. Rapaz, parecia, mano, parecia que os caras estavam derretendo da foto. Ensina o Banda Deja Vu? Olha, vou fazer um tutorial de como fazer o Banda Deja Vu. É muito simples. Primeiramente, e o mais básico, você tem que ter Tourette. Depois, você coloca a mão direita... Oi, Juliana. Oi, Daniel. Boca de Pastel. Oi, Rodrigues. Você pega a sua mão direita, põe a boca... Assim, ó. E assopra. Como se fosse... Desentalar a camisinha da garganta. Eu tô com o Deprevo Lauder. Entendeu? É muito simples. Eu tô com fome, cara. Minha bike tá doendo. Que hora que é? Quase quatro horas da manhã. A tábua do meu pau. Uf! 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 Não dá pra tirar a tábua, não, velho. Já não vai. Dá pra apertar o pé no espaço, mano. Aaaaah! Esse amigo do Jalim, vial. Cala a boca! Oi? Esse amigo do Jalim. Sou. Jalim, trouxe aí. Pau de beijo. Ah, eu tava agachado. Por isso que eu não tava indo. Ah, eu tava agachado. Ah, vai tomar no cu. Ai, que jogo bosta. Menos cinco mil de Ki. Pega na minha que eu te dou um sashimi. Filho de uma puta. Seu pau que me futura. Brinca. Onde que eu vou? Ah, aqui. O sangue ainda não se esclareceu. Eu vou seguir a sua carreira. Talvez alguém precisa de ajuda. Ai, pôr. Ai, pôr. Ai, pôr. Ai, bird. Ela falou. É o quê? É o quê? Ah, ai, bird. Bird. Não, não quero pular, não. Agora eu quero ver. Ah, deixa eu pagar dez pro Mítico aqui, cara. Esqueci. Pera aí, cara. Graça de Mítico. Mítico já saiu. Eu vou pagar assim mesmo, cara. Eu, cara, gente boa. Eu não vou poder pagar. Então, eu vou pagar pro Junão. Pronto. Junão! Seu bora é café é demais e é pão! I! 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 1! Seu onze já, esqueci. Tem que ser número ímpar. Pronto. Paguei dez pro Junão. Onze pro Junão. O que vocês estão rindo aí, bando de louco? O que o cara está rindo, cara? O que você aprontou, cara? Vim pelo mítico, é nóis. Sejam bem-vindos, bando de gostosos. Bando de necrófilos. Brinca, espirito de necrófilo. Sai, necrófilo. Você está dormindo, Gardona? Não é possível, velho. Galera, quem vem pelo mítico, seja bem-vindo aí, hein? Quando tiver um tempinho, meu cú está disponível. Brinca-se. FDS do AI. Bora sair para chupar buceta de travessos. Chaves, filha da puta! Filho da cadela, leiteira. Vai, ô vaginuda. Perdoa, despeita a vagina. Valeu, Tomás do Cú. Tamo junto, bebê. Talvez ele nunca saiu dessa cústica. Eu uso o livro em respeito de travessos. Valeu, Tomás, Tomás. Ah, ela está querendo... Fundei o teu tal. Fundei o teu tal. Onde nós começamos? Começamos pelo... Ó, algum tempo depois. Vixe, agora o capeta come. Não valeu, o que é que valeu? Desculpa, galera. Pelo amor de Deus, quer que eu pinta o aparelho? Ah, ele fica um cara de vagabundo. Olha aí. Olha aí. Olha aí, cara de tarada. Sai, tarada! Como assim? Você quer relaxar? Em que sentido? Ah, igual as taradas no meu cu? Perdão. Pinta, desgraça. Satanás! Satanás! Desgraça! Não. Ah, pelo amor de Deus, tem que ficar pintando esse Satanás, né? É, pintar na cara do caralho. Pinta meu cu de verde. Graça! Sério, moleque? Pinhão vai fazer eu pintar esse cara. É o louco pra tomar um susto e Pinhão fazendo eu pintar. Essa desgraça! Já da puta! Ah, eu tô com o deprêvula. Tá tomando o rabo, juro aí. Ah, não paro. Realmente. Cadê? Além disso, eu posso te confiar, certo? Tá bom, tá bom. Graça! O que você está olhando? Hã? Tá retorando. É, é o cão que tá segurando com o dente. Ai, meu Deus do céu, agora vai. Graças a Deus. Bala! Isso, Tiburso. Oh, Deus. Agora eu recusquei colocar essa coisa na minha cabeça. Eu me perguntei quem esse cara era. Talvez se nós nos colhamos no quarto, ele nos virem nos nossos sonhos e nos contar tudo. Eu vou me colhá-lo primeiro. Ok, ok. Desculpe, amigo. Você vai para o baixa. Esse é o lugar adequado para o garoto. E aí, que é o capeta. Esse daí? Bom dia. O que é que eu não sou? Tchau, tchau.